Fala galera galera, estamos aqui no vídeo e nesse vídeo a gente tá aqui no Island para estar vendo como é que vai funcionar a foice Como é que ela tá funcionando, como é que a gente usa tudo pelo celular, tá? Pelo computador também é muito fácil e eu vou falar também mais ou menos como é que funciona pelo computador Pra você fazer aí na sua igreja, conseguir usar ela E você aí que ainda não participa do meu servidor de Discord, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Ele pra você tá entrando e tá conferindo tudo que tem nele porque tem várias coisas aqui incluindo os vídeos novos Vocês vão saber quando vai ter vídeo e quando não vai ter vídeo Então entra aí no meu servidor de Discord e eu te vejo lá Continue com o vídeo Pra você tá craftando a foice, você precisa ter, eu acho que a bancada de trabalho de nível 2, tá? Já com ela você já consegue craftar Eu tô aqui com a Tier 3 pra tá craftando ela Ela é muito simples, muito fácil Acredito eu que tá sim liberada na bancada de trabalho de nível 2 Testa aí na sua igreja e o indício se ela tá liberada na bancada de trabalho de nível 1 Enquanto a plantação cresce ali pra gente tá testando Eu vou pedir aqui o seu like logo direto E que você se torne inscrito aqui do canal pra você não perder mais nenhum vídeo de Robrox Island, tá? Vamos lá, a plantação já cresceu e a gente vai tá vendo agora como é que funciona Eu vou falar aqui pra vocês que eu não sei como é que funciona aqui pelo celular E a gente vai tá testando isso agora Eu vou tá aprendendo aqui com vocês pra tá ensinando a vocês Pelo que eu testei ali, ó É muito simples Você chega aqui perto da plantação E é assim, ó É... Caraca, é mó rápido, meu Mano, isso aqui é muito rápido Eu já testei pelo computador e isso aqui é muito apelão, cara Eu fiz uma de diamante e ela corre 3x3 Essa daqui eu também acho que corre Só que é um pouco mais lenta, né? Deixa eu só pegar aqui a mecânica, ó Porque eu ainda não sei como é que tá funcionando Deixa eu pegar aqui a mecânica de como é que faz Já tá conseguindo fazer, é muito fácil, ó É só você tirar o zoom aqui da tela, ó E fazer assim, ó Ficar mexendo a tela, ó Quanto menos zoom tiver, ó Tá aí, ó É muito fácil de usar Cara, isso aqui é muito apelão Porque eu testei na minha plantação de berry E isso é muito bom Ó, pra você que não sabe jogar Island Eu vou deixar aqui a playlist de Nubial Pro Já pra você que ainda não sabe direito O que que veio nessa atualização Eu vou tá deixando esse vídeo aqui do lado Aonde mostra tudo o que veio na atualização Então você vai ficar muito bem informado É só clicar nele e ir lá assistir Bem, o vídeo vai ficando por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir E foi E aí